Casa desaba e deixa uma pessoa ferida na zona oeste da cidade. Já na zona leste, o policial morre depois de reagir a assalto em loja. E mais, as dicas pra você que não sabe o que fazer com o que sobrou da ceia de Natal, o famoso R.O. E também um recado pra quem não abre mão dos fogos de artifício na virada de ano. A gente mostra os cuidados que você deve ter. Essas e outras notícias no Acrítica na TV desta segunda-feira, que já começou. Boa noite. Uma casa em construção desabou no conjunto Vila Marinho, na zona oeste, no fim de semana. No momento do acidente, apenas o pedreiro que trabalhava no local estava lá. Ele foi retirado com ferimentos e levado ao hospital. Uma câmera que fica na casa vizinha filmou exatamente o momento do desabamento. Um dos vizinhos que estava em casa na hora do acidente conversou com a nossa equipe e contou pra gente exatamente o que ele ouviu e viu nessa obra. Escutei aqui dentro de casa só zoada, né? Que eu moro aqui, né? Do lado. Foi uma coisa fora de sério. Ela até tinha uma implusão. Ela veio no rumo de baixo. Graças a Deus que atingiu a minha casa, mas foi só o telhado. Foi coisas poucas, né? Pequenas. No momento do acidente, estava apenas o pedreiro responsável pela obra, trabalhando o Raimundo Campos Magalhães, de 55 anos. Ele foi retirado dos escombros pelos moradores e também pelo corpo de bombeiros e levado até o pronto-socorro João Lúcio com um corte na cabeça. O pedreiro estava aí dentro. O Infelicidade não aconteceu, mas ele está no ponto-socorro, né? Não aconteceu pior, porque é duas lajes e uma cobertura que a Rio do uma vez, como você está vendo, né? Tem muito entulho, né? Tem muita coisa. Mas avisado a gente foi avisado, dia e noite, todo dia a gente avisava pra eles. O que podia acontecer? Só material, só material, só material lá pra cima e ela não tem estrutura pra aguentar essas três coberturas, né? A Defesa Civil informou que esteve no local no mesmo dia do acidente. Os técnicos vão retornar à área para analisar possíveis riscos. Nossa produção também entrou em contato com o Implurbi para saber se a obra tinha licenciamento, mas não obtivemos resposta. E dois acidentes graves marcaram o fim de semana. Uma pessoa ficou com escoriações pelo corpo no bairro São José na madrugada de hoje. E no Tarumã, um rapaz morreu e uma mulher ficou ferida. Essas imagens foram feitas minutos após o acidente. Segundo a polícia militar, o motorista do carro modelo S10 de cor preta perdeu o controle do veículo ao tentar fazer uma ultrapassagem em alta velocidade e capotou. Luiz Alfredo Magalhães, de 18 anos, ainda chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro. Mas morreu por causa dos graves ferimentos. A audácia Ribeiro, de 21 anos, continua internada no pronto-socorro João Lúcio. Outro acidente deixou uma vítima lesionada na madrugada de hoje, na Avenida Grande Circular, no bairro São José. Segundo informações da polícia, o condutor do veículo Fiat Uno Mille, placa OH5325, fugiu do local após o acidente. Já a passageira Marisa Teixeira de Souza, de 43 anos, teve lesões pelo corpo e foi socorrida pelo SAMU e levada ao pronto-socorro. Um policial foi morto na sexta-feira após reagir a um assalto numa loja de cosméticos na Avenida Grande Circular. Ele fazia segurança do estabelecimento quando três bandidos armados invadiram o local. Dois suspeitos foram presos. O Emanuel Cardoso tem mais detalhes. A loja onde tudo aconteceu amanheceu fechada nesta segunda-feira para a reforma. Por aqui ainda é possível ver cacos do vidro da porta que foi quebrada durante o tiroteio. O assalto foi na tarde da sexta-feira passada. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de vigilância. O primeiro a entrar na loja é esse homem, que aparece de camisa e boné amarelos. Ele vai ao bebedouro enquanto o comparsa, que está de camisa vermelha, entra na loja. Os dois estão armados. O soldado da polícia militar, Challenger de Oliveira Ferreira, estava sentado no momento em que os bandidos anunciaram o assalto. O segurança reagiu. Atirou contra os assaltantes. Os bandidos revidaram. Pelas imagens é possível perceber que o policial foi atingido. Ele entra no banheiro para se proteger. Os bandidos vão até o banheiro e lá dentro executam o segurança. E depois de terem roubado a arma do PM, saem da loja caminhando, como se nada tivesse acontecido. O de camisa amarela ainda chega a ameaçar alguém que está atrás do balcão. Logo em seguida, ele coloca a arma dentro da mochila e vai embora. Os dois suspeitos foram presos por policiais da 4ª SICOM. Eles foram identificados como Altamir Maia de Andrade, de 56 anos, e Cleiton Araújo Viana, de 26 anos. Os dois foram apresentados no 14º DIP, que fica a menos de 1 quilômetro do local onde aconteceu o crime. A morte de um soldado gerou um desconforto entre as polícias. Uma suposta conversa entre delegados e o secretário de Segurança Pública do Amazonas começou a circular na internet. Hoje o secretário falou sobre o assunto. Sérgio Fontes diz que tudo foi uma montagem. O secretário de Segurança Pública do Amazonas convocou a imprensa para desmentir que teve a conversa com delegados da Polícia Civil. De acordo com os prints, eles criticavam o trabalho extra do soldado Tchelen de Oliveira como segurança, além do preparo de policiais militares. O titular da pasta de segurança diz que tudo foi uma farsa para enfraquecer o serviço conjunto das polícias. O que é de lamentar é que muitas pessoas compram tudo que leem na internet como se verdade fosse, sem questionamento nenhum. E isso é perigoso. Pior de tudo é isso. É que se a gente não for à imprensa, se a gente não disser que ele tira, muita gente compra como verdade. Uma investigação agora vai tentar apurar quem teria forjado esse diálogo. A gente espera poder localizá-lo. Eu espero. Acho que é difícil, mas espero poder localizá-lo. Se localizar, os crimes são de injúria, formação de quadrilha, se ele não foi sozinho. E se for ligação com o narcotráfico, com o crime organizado, a gente tem como colocar também essa conduta como uma conduta de crime organizado. Quanto às investigações sobre a morte do soldado, dois suspeitos foram presos e um terceiro já foi identificado. É a nossa prioridade prendê-lo. Ele já está identificado. Infelizmente, esses que já foram presos, já tinham sido presos antes e já cometeram crimes de novo. Isso faz parte do nosso dia a dia. Um assaltante foi baleado nesse fim de semana dentro do caixa eletrônico desta agência no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Ele tentou roubar um cliente que reagiu e atirou contra o bandido. Um casal foi preso em parintins com carteiras de trabalho, cartões de crédito e documentos de outras pessoas. Um dos suspeitos já responde por mais de 20 inquéritos de crime de estelionato no estado de Santa Catarina. Uma casa no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste, já foi furtada pelo menos três vezes este mês. Em um dos furtos, a câmera de segurança flagrou o ladrão levando uma antena de TV. Já está em Manaus, desde sábado, o único sobrevivente do acidente aéreo que ocorreu em Tabatinga. Robert Valmoraes Jardim teve ferimentos leves. Ele era uma das quatro pessoas que estavam na aeronave que saiu de Tefé e caiu na última sexta-feira, cerca de 13 quilômetros da pista do aeródromo do município de Tabatinga. Uma equipe do sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já foi enviada ao local do acidente. Os corpos dos outros passageiros já foram sepultados. Atenção Calouros! A Universidade do Estado do Amazonas divulgou o edital de matrícula e iniciou a convocação da primeira chamada do vestibular e do sistema de ingresso seriado de 2016. Essa primeira etapa vai ser somente para os cursos que vão começar no primeiro semestre do ano que vem. E sobre esse assunto a gente fala ao vivo com a repórter Tamiris. Clé, boa noite, Tamiris. Até quando que esses alunos podem fazer a matrícula? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Olha, a inscrição começou hoje. Hoje as matrículas começaram hoje e encerram na sexta-feira, dia 30. Então é bom correr porque essas vagas, se não forem preenchidas, elas vão passar automaticamente, vão ser liberadas para a segunda chamada. Então presta atenção na documentação que você tem que ter em mãos na hora da matrícula. Você tem que levar o seu certificado de conclusão e o histórico do ensino médio, também o título de eleitor, a certidão de nascimento ou casamento e também carteira de identidade, CPF e para os meninos a comprovação da quitação do serviço militar. Além desses documentos que eu acabei de falar, você também tem que levar um formulário que está disponível no portal da OEA, que é o www.oea.edu.br. Lá você vai abrir a aba editais e logo em seguida a matrículas vestibular. Você imprime, preenche e leva junto com a sua documentação na sede do curso que você vai cursar. Depende muito do curso porque cada sede fica em um endereço diferente. Você tem das 8 da manhã até o meio-dia e também das 2 da tarde até as 6 da tarde para você ir em qualquer uma dessas sedes que aparecem agora no seu vídeo. São 5 unidades da OEA, então se, por exemplo, você vai cursar Medicina, você tem que ir lá na ESA, que fica na Cachoeirinha e assim por diante. Lembrando que essa é apenas para os cursos que vão começar no primeiro semestre do ano que vem. Os cursos que vão começar no segundo semestre do ano que vem, a data só vai ser liberada no edital que vai ser divulgado no dia 20 de abril também no portal da OEA. Larissa? Obrigada pelas informações, Tamiris. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. E o Detran Amazonas registrou um aumento de 34,2% dos casos de embriaguez ao volante durante o fim de semana do Natal. No balanço geral, houve um aumento de 41,8% no número de autos de infração em comparação com o ano passado. Os casos mais comuns foram pessoas não habilitadas ao volante, inclusive adolescentes, excesso de lotação e veículo com licenciamento em atraso. Além dessas autuações, 22 veículos foram apreendidos, sendo 9 carros e 13 motocicletas. As equipes do Núcleo de Operações Especiais de Trânsito do Detran e do Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM atuaram 232 motoristas entre a noite de sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira. E depois do intervalo, o Tribunal do Trabalho volta a determinar bloqueio nas contas do Estado para garantir o pagamento de terceirizados da saúde. E um recado para você, motorista. A CFA já disponibilizou a tabela do IPVA 2017. É um instante só. A CFA já disponibilizou a tabela do IPVA 2017.